Olá, e sejam muito bem-vindos em Ideias Do It Yourself. Hoje eu quero mostrar para vocês mais um vídeo sobre os elásticos Rainbow Loom e vou mostrar como fazer esse enfeite para canetas, lápis e, claro, aqui eu estou usando para as minhas agulhas. É super fácil, você vai precisar de 60 a 70 elásticos, das cores que você quiser, claro. Um fechinho para finalizar esse meu enfeite de pompom e, claro, um lápis, uma caneta ou uma agulha, como no meu caso. Posso usar também como decoração, um puxador da minha escrivaninha. Enfim, é bem fácil de fazer e passo a passo eu vou mostrar agora como a gente faz. Então, a gente vai pegar o clipe, passar o elástico assim e deixar de lado um pouco. Vamos pegar a agulha e juntar todos os elásticos que eu vou usar, como eu disse, vai de 60 a 70. Colamos todos na agulha, assim. Esse eu vou fazer colorido, mas, é claro, você pode fazer só de uma cor ou como esses aqui que eu fiz. Mas o meu vai ficar assim. Eu vou continuar, então, colocando os elásticos até que minha agulha fique bem cheia. Então, mais ou menos assim. Pego o elástico e o clipe, boto na agulha, assim, e passo todos os elásticos, segurando o clipe, passo todos os elásticos da minha agulha, assim, para esse único elástico do clipe. Passo para o dedo e com o meu dedo, assim, eu vou fechar aqui o meu pompom, o meu enfeite de pompom. Eu vou dar uma arrumadinha, distribuir bem as cores. E é isso. Muito fácil e rápido de fazer. Aqui no meio, então, é onde eu vou encaixar a minha caneta ou a minha agulha. Assim. Posso colocar mais que um, é claro. Depende do teu gosto. Acho bem legalzinho. E é isso. E essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês de um enfeite de lápis com elásticos Rainbow One. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram da ideia, curtam e compartilhem. É muito bom ter vocês aqui em Ideias Do It Yourself. Se quiserem assistir outros vídeos, temos muitos já no canal. Inscreva-se também no nosso canal e assim receba informações quando houver vídeos novos em Do It Yourself. Na mensagem abaixo, temos um link. Então, visite nossa página, divirta-se. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima. Tchau!